Muitas pessoas já sabem ou já ouviram falar das novas regras de vídeos publicitários na internet que vão entrar em vigor agora, em julho de 2018. A taxa da Condecine. Se a sua empresa não tiver os vídeos regulamentados, ela sofrerá multa. Mas relaxa, é super fácil terminar com esse problema. Você só precisa de uma produtora qualificada e cadastrada na Ancine. A mesma fará o registro da obra. E pronto, seus vídeos podem ser armazenados em qualquer plataforma digital. Fico por dentro de todas as novidades no nosso canal.